Esses pilotos são destinados, Snow, LCP, eles vão escolher o carro, Snow vai escolher o seu carro, ele escolheu o mais gay, e o LCP escolheu o que combina com o capacete dele sem querer, e o Nidame está me olhando e eu não sei o que está fazendo, e eles são os pilotos. E aí galera, é ligado em Youtube, e aqui quem fala é o Loki, e hoje aqui galera, estou aqui em um minigame muito bacana no Hypixel, galera, na versão 1.8, que é um minigame de Mario Kart, e eu não estou sozinho, estou com um pessoal bem bacana, com um LCP da série Adventure. Fala aí pessoal do Youtube, firmeza, quem está falando é o LCP, vamos aqui, vamos mano, aqui no Mario Kart, mano. Galera, eu também estou com um cara mais bonito do Youtube, o cara que tem a tesão do vídeo do HG, galera, que vocês curtiram bastante, Snow. Salve, salve galera, beleza, o que está falando é o Snow? É, ele está na neve galera, e hoje aqui galera, vamos jogar aqui o minigame do Hypixel aqui, que é um minigame bem bacana, é um minigame de Mario Kart, de corrida, tem uns poderes do Mario, para quem já jogou Mario Kart no Nintendo DS já sabe, então a gente já volta. Vamos aqui, vamos ganhar, você quer mano? Pronto galera, já estamos aqui, eu estou sem carrinho. Pessoal aqui, o LCP está com carrinho, o Snow também está sem carrinho lá. Eu estou sem carrinho, eu estou sem carrinho, o cara me empurrou para o lado, mano. Eita mano. O que foi isso que está na jura? Essa corrida já começou igual cereal, né? Por que cereal, mano? Radical. Ô mano, mano, por que o programador, quer dizer, onde o programador passou o carnaval? Na, no Rio de Janeiro, ou no... Na propaganda. Sei lá mano, onde é que passa? Deixa eu ver aqui, que eu esqueci aqui. O cara está jogando no Google. O cara esquece a piada pronta no vídeo galera. Aonde o programador passa o carnaval? Aonde que ele passa? O programador. No bloco de notas. Não, não. Não é que ele esqueceu isso, eu estou rindo por causa disso. Como que alguém esquece disso, mano? Eu esqueci a pergunta, eu não tinha certeza do que era. Não, só uma pergunta, só uma resposta. Eu não tinha certeza do que era essa pergunta. Até bati, mano, até bati depois dessa agora. Eu fui para o último para ver a pergunta, mano. Que bosta. Olha, eu passei isso, mano. Galera, para quem não jogou esse minigame aqui, ele é bem bacana, é tipo, bem igualzinho do Mario. Tem uns negocinhos aqui, que é esses cubinhos, que vem coisa, míssil. Eu vou tacar esse míssil aqui na galera. Derrubei. Derrubei a galera. Ah, eu fui por baixo, mano. E é bem bacana. E o Snow aqui é o Snow Toredo, não é não, Snow? Ah, tem que ser o Toredo, né, meu? Sou o Toredo, eu sou o Jack Chan. O cara ganha. Olha, ele se repeta na minha frente. Como? Ele leu a piada mais ruim do mundo. Ah, então, para você ver como que você é ruim, mano. Vou falar a piada logo. Nossa. Acabou as piadinhas? Acabou. Já vou descer aqui o... Já vou descer o bagulho aqui para ver mais pedra. Ah, mano, quase que eu corrodo na banana aqui, mano. Ah, eu te passei já, Alice. Ah, não, parei na pedra. Ah, LCP. Como você parou aí, Mark? Você falou, falou loser. Ai. Ah, mano, a banana, a banana. Tira a banana daqui. Eu peguei esse escudo aqui, mano. Para que serve esse escudo? Você sabe esse escudo? Sei lá. Eu sei que eu estou em décimo novo. Nossa senhora, cara. Ah, mano, esse negócio drift está muito. Está parecendo que está com óleo na rua, na estrada. Eu estou em vigésimo quarto, mano. O que você está reclamando? Mano, eu estou em oitavo, mano. Mano, vigésimo quarto. O que você está reclamando? Eu estou atrás do Epic Lee, mano. O cara é oito, oito. Ah, mano, voei, mano. Eu sabia que tinha escudo. Isso não, acho que você foi pelo caminho errado, hein. Eu acho que não, hein. Eu acho que pegou um atalho, hein. Ah, não. É um atalho, só que é um atalho ruim. Isso não, eu acho que você tem que ficar quieto, hein. Que nem o LCP, que está falando muito besteira. Percebeu que eu te passei, Zou? Percebeu? Percebeu que eu estou na tua cola, mano? Vou estar com essa panela de neve na cabeça de alguém, mano. Percebeu que meu miste pegou? Percebeu que eu passei você agora? Oh, estou driftando. Honey, winning, 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 winning. Está ligado aqueles drifts no vídeo? Isso é o Jack Chan, velho. Jack Chan não tem para ninguém. O que tem a ver Jack Chan no Mário, mano? E nem carro de carro. Jack Chan é luta, mano. Jack Chan nem dirige, mano. Ele é bom, mano, a luta. Eu estou atrás de tu, Snowzinho. Que delícia, cara. Cadê você, Toredo? Cadê você, Toredo? Acho que ninguém de nós vai pegar o pod, hein, galera? Peguei a bazucona. Peguei a bazucona. Peguei a bazucona. Aí, o carro parou? O carro parou? Opa, mano. Acho que ninguém de nós vai pegar o pod, hein, galera? Ih, galera. Será que ninguém vai pegar o pod? Eu estou em terceiro, eu estou em terceiro. Agora que eu vi. O cara fala isso e o cara está em terceiro, né, galera? Eu estou em quarto, eu estou em quarto. Ele passou igual um míssil, filho. O cara está perdido ali no bagulho. Ixi, o isso não vai passar. De tempo, hein? Não por muito tempo, é que é o Toredo. Ô, Snow, estou atrás de tu, né? Tchau, Snow. Tchau, Snow. Tchau, Snow. Perder para o Loki é pedir para eu morrer. Tchau, Snow. Ani, 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 Ani. Nossa, parei aqui, mano. Olha, 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 olha. Estou aqui com o Topic Freeze. Não, o Topic Freeze me fechou na saída. Topic Freeze. Taca, caiu no Topic. Taquei. Taquei, acertei outro. Mano, estou jogando muito isso aqui, mano. Depois de anos de treinamento, você vira um Paul Walker. Mano, olha aí. Morto. É morto. Eu pensei nisso também, olha que vacilo. Você vira morto. Olha, mano, eu vou terminar, será? Vou terminar? Primeira vez que ele termina, galera. Epic Lee 88. Primeira vez que ele consegue chegar na... Terceiro, terceiro. Terminei, terminei. Terminei em quinto. Fui lá que está na frente do Snow, mano. Foi uma posição bem bacana. Olha lá, meu carro está girando de alegria. Snow, você... Mano, loser. Galera, a gente vai jogar outro aqui, galera. Porque esse minigame é muito bacana aqui. Até as texturas da roupinha adiciona, galera. Então a gente vai jogar outro aqui, mano. Vamos dar uma chancezinha para o Snow, né? Pronto, galera. Já estamos aqui. Agora todos os carrinhos estão aparecendo. Isso quer dizer que é bom. Meu carrinho é número 7, mano. Porque eu sempre fico na posição 7, né? E sei lá. Para cima, né? Nossa, eu nem negociei que eu estava vendo uma piada aqui. Eu também estava vendo a piada. Eu fiquei lá para trás. Não, você está na minha frente ali, você pegou. Agora que eu passei, ó. Eu estava em último, mano. Eu comecei em último. Ah, então tu quer dizer que... Fui para o primeiro, mano. Ah, mano, rodei nessa banana. Estou rodando nessa banana aqui, mano. Quem botou essa banana? Você gostou de fazer a análise da hora, hein? O Snow passou do meu lado, viu? Que eu rodei na banana. O Snow tem uma nave facial, mano. Tchau, Snow. Nossa, o cara... Tchau, Snow. Tchau também. Tchau também, todo mundo. Tchau também, que eu estou agressivo. Hoje eu estou agressivo, galera. Ah, mano. Esse mapa eu não conheço, não, hein, galera. Também não conheço. Já tenho a desculpa, já que a gente perdeu aqui. A gente já fala que não conhece o mapa, já não sabe. Por onde você está indo, LCP? Lago errado. Sabia, eu não conhecia o mapa. Está indo do lado errado, hein, amigão. Olha o Snow aqui, olha o Snow aqui, olha o Snow aqui. Snow, sai daqui, mano. Sai daqui, mano. Olha, olha. Estou ganhando, mano. Eu não sei. Vou ganhar esse aqui, mano. Olha só. Eu tenho uma piada para falar, tá? Uma piada para falar. Fala a piada, então, mano. O Pinoco foi se masturbar e morreu. Sabe por quê? Por quê? Porque ele pegou fogo. Essa eu não entendi, mano. Também não entendi, não, mano. Porque ele fez isso de pau, velho. E quando você mexe no pau, você pega fogo. Mano, que piada ruim. Puta que pariu. Agora que eu entendi essa piada, mano. Pegou fogo. Doideiro, estou atrás de tu, LCP. Eita, LCP. Vou, vou aí. Ah, não. Foi tu não, né? Que voou. Ah, rodei. Rodou na banana. Rodou na banana. Já te passo pela lateral aqui, já, mano. Fica para trás aí, mano. É nóis que está. É nóis que voa. Está disputado aqui, hein? Aqui também, mano. Hoje está disputado, galera. Hoje eu estou jogando muito bem. Estou no nível... Olha só. Ah, mano. Rodei na banana. Eu ia falar que estava em primeiro. Agora eu não estou mais. Eu estou em primeiro. Valeu, falou. Ixi, eu vou chegar aí no podio. Eu estou contando muita piada. Minhas piadas são muito boas para disputar podio. Eita, o cara passou voado no ano. Concordo, concordo. Falou, Loki. Concordo. Ah, não me passou, mano. Estava concordando com você, irmão. Estava te concordando, mano. Não, não deu certo. Como assim, mano? Era para você concordar. Concordo, concordo também, mano. Olha, mano. Já estou driftando aqui, mano. Cara, eu sou muito... O Toredo é vingativo, hein? Por que ele é vingativo, o Toredo? Porque, sei lá. Ele brigou com o Paul Walken antes de... Não vou parar de falar isso, mano. Na moral, o cara está morto já, mano. Coitado, cara. O cara morreu fazendo o que gosta. Entendeu? Que nem o Pinóquio. O Pinóquio ia morrer fazendo o que gosta. O Pinóquio. Agora me fala, mano. O que isso tem a ver com o tema de hoje? Com o Mario Kart, né? É tipo jornal, o tema de hoje, tá ligado? O primeiro carro foi que está muito bem. Hoje o tema é da instruvação infantil. Hoje o tema é radical, tá ligado? O tempo é de hoje. É pomeco de pau. Respeito. O que tem a ver, mano? O que tem a ver? Ó, ele pegou fogo porque ele mexeu com a mão muito rápido. E os carros antigamente eram feitos de manivela. Então ele mexe a mão muito rápido, quem... Entendeu? Mano, eu não tinha pensado nessa ideia. Realmente, eu acho que agora... Nossa, fui pro lado errado. Fudeu. Eu vi. Eu estava em primeiro, mano. Aí, vai, vai, vai. Aí, CP, não vem falar desculpa agora, mano. Fala que eu estava em primeiro. Nossa, eu fui pro lado errado porque não me passou, velho. Eu saio pro lado errado. Mano, não fala desculpa. Mano, eu estava em primeiro, velho. Mano, arruma desculpa, mano. Eu acho que isso é choro, galera. Eu, pelo menos, perco, mas eu não perco falando bobeira, galera. Nossa, velho. Eu estava em primeiro, velho. O cara fica chorando, galera, e fala que ele estava em primeiro. E eu não vi ele em momento nenhum primeiro. Anda, 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 anda. Eu fiquei em primeiro, galera. Não sei o que vocês viram, mas eu fiquei. Ah, não posso andar nessa Soul Sand, não. Essa Soul Sand deixa mais lenta as coisas. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Vocês já terminaram? Primeirão, primeirão. Ah, mano, terminei agora, mano. Terminei... Toque, toque. Toque, toque. Toque, toque. Toque, toque, toque. Terminei em seis, mano. Toque, 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 toque. Toque, toque, toque. Toque, toque. Toque, toque. Toque, toque. Toque, toque. Toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Cadê você, mano? Cadê você pegando no pódio? Ah, mano. Cadê você pegando no meu pódio? Na moral, eu vou ficar em cima do pódio, sentado em cima do pódio, segurando um troféu de ferro. Você é um bichão mesmo, hein? É de ouro, mano. Agora a gente vai esperar o pessoal terminar. Ai, terminou. Cadê, mano? Cadê? Tadam! Um LCP Adventure. Champanhe, champanhe também. Mano, você também ganhou, Snow? Ganhei. Eu era pra estar no lugar dessa mulher aqui. Que piranha. Obrigado. Que piranha. Pronto, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Espero mesmo, de coração, de coraçãozinha. Estou aqui com o Snow e o LCP, os dois aventureiros que ficaram no trono, pegando no bastão, né? No troféu. No finalzinho, galera. E o que vocês têm a falar aí, mano? Fala alguma coisa aí pro pessoal aí. Começa, Snow. Começa. Eu te dou a honra. Começa aí, Snooks. O Batman pegou seu Batman... Nossa, caramba. Travei tudo. O Batman pegou seu Batman sapato social e seu Batman blazer. Onde ele foi? Aonde? A um batizado. Galera, e vai ser esse? Valeu, pessoal. Valeu. Deixa o like. Você pensa que não tinha piadinha também? Eu não tinha, não tinha. Então, galera. Valeu. Muito obrigado, galera. Vamos apoiar lá no Twitter. Hashtag Lock5K. Geral lá. O LCP já botou, que eu sei. Eu também. Você quer que eu falo uma piadinha pra finalizar? Quero, quero. Rapidinho, ó. Ó, se liga, ó. Dois caminhões estavam voando. Um caiu, mas o outro continuou voando. Por quê? Porque ele era um caminhão pipa. Não, pera. Só pra terminar, então. Só pra terminar, então. Não, não. Vai, gente. Vai. O que que dá no cruzamento de um pão com macaco? Pão com macaco. Pão com macaco? É. Não sei, mano. Chimpanzé. Quem entende as piadas do Snow? Chimpanzé? Não. Eu ia ficar assim. As piadas do Snow são as piores, mano. De entender de tudo. Olha no chat, olha no chat. Por que o elefante não pega fogo? Chega, galera. Por que ele é cinza? Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Segue lá no Twitter. É. Entra no canal dos canais dos participantes aí, galera. É isso. Hashtag Lock5K. Valeu. Beijo. Falou. Tchau. Beijo na boa de vocês e até mais. Fui. Beijo na boca, viado. Beijo na boca, viado.